Você ainda está com medo, mas com muito medo de sair de casa nessa pandemia? É um conselho que vai melhorar muito a sua vida? Então, continue comigo no canal! Certa vez assisti num programa de sobrevivência, eu gosto muito de assistir esses programas. E o comentarista do programa, claro, com base nas orientações do médico, afirmou que se o nosso psicológico não estiver bem, todo o corpo paga. Uma das coisas, um dos segredos mais relevantes para uma pessoa sobreviver num estado de escassez é que o seu psicológico esteja bem. Se não estiver bem, com certeza a pessoa vai ter muito mais facilidade de adquirir algum tipo de doença e, é claro, chegando à pior parte que é a morte. Então, eu quero dar um conselho para você que está com medo de sair de casa. Você precisa sair de casa, claro, com responsabilidade, usando a sua máscara, com álcool em gel e etc. Mas, se você ficar enfurnado o tempo todo dentro de casa, você está propício a ter outros tipos de doença que você ainda não tem. E, é claro, abalar o seu psicológico, abalar o seu emocional e você ter sérios problemas na vida. Então, quer um conselho? Saia, vá procurar um lugar para você se distrair, uma cachoeira. Olha só, eu aqui estou numa chácara, olha que coisa linda. Olha que coisa bonita, ouvindo o canto do galo, ouvindo os pássaros, vendo essas árvores lindas no meu fundo aqui. Olha que coisa maravilhosa. Então, a sua mente precisa distrair. Se você ficar em casa o tempo todo, parado, olhando para as paredes, ficar assistindo programações da televisão que só falam besteira, que só colocam a pessoa para baixo, a tendência é você só piorar. Daqui a pouco você fica doente, com problemas psicológicos, o seu sistema imunológico vai ficar abalado e aí você vai estar muito mais propício a doenças. Então, o que é um conselho? Saia de casa, vá curtir a natureza, vá para uma chácara, vá para um riacho, vá olhar as plantas, vá olhar as flores, enfim. Não se esqueça também de sempre o seu pensamento estar firme em Deus, porque tudo está dentro da vontade dEle. Nós precisamos confiar sempre em Deus, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Na hora que Ele determinar que a gente não vai estar mais aqui, a gente não vai mais estar, porque tudo está sob o seu controle. Tá bom? Mas você precisa sair de casa, você precisa se distrair. Tá ok? Quer ver? Dê uma olhada a mais nessa natureza aqui que eu vou te mostrar agora. Olha só, dê uma olhada aqui. Então, a gente precisa olhar a natureza, olhar as árvores, né? Olhar as coisas maravilhosas que Deus preparou para nós e nunca perdermos a fé em Deus. Nunca perdermos a fé em Deus, porque só vai acontecer alguma coisa conosco se Deus permitir. Então, você saia, vai olhar a natureza, vai brincar com seus filhos, vai para lugares onde tenha cachoeira, para que você possa relaxar. Vai ver alguns animais, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o cabritinho, né? Olha que coisa bonita. Essas coisas vão te ajudar a vencer este momento difícil que nós estamos passando. Oi, tudo bom? Isso é muito importante para você. Olha só, campo de futebol, jogue uma bolinha. Tá vendo? Jogue uma bolinha para você se distrair, para você suar um pouquinho. Isso vai fazer você ficar de bem com a vida e seu psicológico vai estar te nindo. E aí vai fortalecer o seu sistema imunológico, tá bom? Então, como pedagogo, eu estudo muito sobre saúde também. E essas orientações eu quero lhe passar. Eu não sou médico, mas eu tenho certeza que se a sua cabeça estiver bem, todo o corpo vai estar bem também. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like nele aí, compartilhe ele com seus familiares. De repente tem uma pessoa lá que não sai de casa, que só fica enfurnada. Olha, a nossa vida está na mão de Deus. Quando ele der a ordem lá de cima, já era. É a hora que vai nos recolher. Então, a gente não pode abusar. Mas precisamos é nos cuidar, cuidar do corpo, cuidar da mente. Porque isso sim vai fazer você viver por muito tempo. E é claro, não deixar de ter pé. Não se esqueça de escrever no meu canal, tá? E tecer o seu comentário aí embaixo, que vai ser muito importante. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por sua audiência. Valeu, galera! Valeu, um abraço! Tchau, tchau!